O que é o Geração de Valor? Eu sei que faz pouco tempo que eu fiquei sabendo, na época que eu gravei a resenha, que tinha o 2 e o 3, e aí agora eu consegui ter a oportunidade de ler os dois, vou colocar a capa dos equivalentes aqui, e vou falar um pouco dos dois juntos, porque eu acho que não tem necessidade de fazer uma resenha de cada um, porque, gente, o livro Geração de Valor, eu até achei curioso, se você observar por aqui, eu tenho a impressão de que não era o objetivo, desde o início, fazer três livros, só que eu acho que os conteúdos foram sendo gerados, e aí ele disponibilizou em livro. O Flávio Augusto, gente, não sei nem qual que eu pego, estou com uma confusão aqui, ele começou a carreira dele vendendo o relógio do Paraguai, porque ele queria ter dinheiro para poder sair com a namorada, que hoje é a esposa dele, até hoje. E depois ele foi trabalhar numa escola de inglês e foi crescendo, e aí a escola de inglês se tornou o WhatsApp, e ele vendeu essa escola para um negócio bilionário, e tem um time de futebol também, o Alan do Cine, parece que ele recomprou, então assim, ele é uma pessoa que veio da ravela do Rio de Janeiro, e cresceu e hoje é milionário, então assim, a história dele inspira realmente muitas pessoas, e ele criou essa página do Facebook de geração de valor para postar insights mesmo e tal, e depois virou livro, e aí foi gerando mais um livro e mais um livro, por isso que eu acho assim, que quando foi feito o primeiro, a intenção não era ter três livros, mas as coisas foram acontecendo. Uma coisa curiosa aqui também, é que o 2 e o 3 é da sextante, o terceiro, não sei por qual motivo, na época eu não acompanhei, e não foi lançado pela sextante, foi lançado pela bus, não sei como se pronuncia, eu sei que eu nunca tinha ouvido falar dessa editora para falar a verdade. Mas enfim, gente, o que falar do livro? O livro de geração de valor, tanto 2 quanto 3, eles chegam a parecer o mesmo livro, porque é aquele mesmo esquema da diagramação toda diferentona, cheio de tipografias mesmo, textos, imagens muito coloridas, muito assim, muito forte, marcantes, muito, eu costumo dizer, tipo, soquinhos na cara, né, muitas verdades que você fala assim, putz, é verdade, vai ser embora assim, e fala, hum, então assim, é um livro tão, eu falo de fazer a resenha em dupla, porque ele não, a sequência não interfere, é um pouco mais do mesmo, então assim, eu não sei se é porque eu emendei uma leitura na outra, eu acho que não tem necessidade disso, é um tipo de livro que não precisa ser lido na sequência, você pode abrir aleatoriamente em qualquer página e ler, amanhã você abre em qualquer outra página e ler, eu falo isso, mas eu nunca faço isso, porque senão eu vou me perder no controle de qual que eu já li, qual que eu não li, então, eu gosto de ler na sequência mesmo, é um tipo de livro, gente, pra você ter em casa sempre, e você dar uma folheada, tipo, na resenha do outro, até comentei que eu quero ler uma vez por ano esse geração de valor aí, no caso, eu quero intergalar entre eles, né, é um tipo de livro que talvez você tenha que pegar, tipo, na segunda-feira, sei lá, um dia da semana, e abrir aleatoriamente e pegar aquilo ali como referência de inspiração pra aquela semana, porque, eu falo, ler na sequência não compensa muito, pra falar a verdade, eu achei que não compensa, porque é como se você tivesse tomado uma dose muito forte, assim, de informação, aí você não consegue fazer tudo na hora e depois vai murchando e tal, então, você precisa ir ler aos poucos pra você ir absorver as pílulas aos poucos, porque o livro é o quê? São sacadas de empreendedorismo, e não só de empreendedorismo, na verdade, eu acho que ele fala, o que ele fala é muito mais amplo que só voltado pro empreendedorismo e o empresário de uma forma geral, é mais voltado assim, pra sua vida mesmo, o que você tá fazendo na questão de sonhos e metas e carreiras mesmo, porque a gente fica falando assim, fica parecendo que é só pra quem quer abrir empresa, mas eu acho que se você quer seguir carreira de uma forma geral, na sua área, que não seja necessariamente abrir uma empresa, você... aqui tem sacadas pra todos os tipos, é pra tirar você do lugar comum, pra tirar você do lugar, pra fazer você correr atrás dos seus sonhos, se você não conseguir a boiada, né, colega? Porque se você for um dos boizinhos, eu só lamento. Que aí tem gente que... eu já vi gente falar que... comentários de... que tem gente que acha que, às vezes, ele fala as coisas e ofende. É porque ele falou coisas verdadeiras e que doeu. Eu separei dois marcações aqui de cada uma, porque, assim, tem muitas... O livro todo dá vontade de marcar e guardar e botar na parede, sei lá o que, mas eu tentei selecionar duas partes mais marcantes de cada uma. No direção de valor 2, não sei se eu vou conseguir pegar direito aqui, mas a ilustração aqui é um... É um inimigo, né, um bicho enorme e tem dois... duas... dois soldadinhos aqui pra matar. E um pensa, caramba, é grande a beça, não tem como vencer. E o outro pensa, caramba, é grande a beça, não tem como errar. Então, assim, de qual time que você é, na verdade, né, do tipo que vê o problema e acha que é muito grande, você não vai dar conta? Ou... ou você é corajoso e pensa assim, não, não tem como errar. E tem um outro, assim, que eu achei fantástico esse aqui, porque me surpreendeu muito, que ele fala assim, ajudar é melhor do que ser ajudado. Ele vai falando sobre essa questão de ajudar o próximo e tal, mas o que eu achei engraçado é que ele até comentou aqui, parafraseando um dito muito conhecido. E que, tipo, eu não conhecia. Se o egoísta soubesse que compartilhar é bom, é um bom negócio, ele compartilharia só por egoísmo. Tipo, gente, no sério, eu achei isso aqui muito fantástico, porque ajudar é tão bom, que nem seja só para receber de volta o benefício, você tinha que ajudar. Eu acho que isso falou muito, assim, para mim foi muito marcante essa parte do livro em si. E o geração de valor 3, deixa eu pegar aqui a parte que eu mais gostei. Foi difícil, tá, gente, porque tudo é bom, porque tudo, você quer marcar tudo. Deixa eu pegar esse outro aqui primeiro. É a comparação, espero que esse aqui eu consiga pegar aqui, deixa eu colocar assim, ou assim. Tem uma mesma mulher desenhada aqui, e metade ela está velha e a metade ela está nobre. E coloca, isso eu faço mais tarde. E a outra aproveitando tarde do que o mesmo balãozinho tarde demais. Só por essa coisa que a gente deixando para depois, para depois, para depois, e às vezes pode ficar tarde demais. Então, assim, fala sobre o viver hoje, aproveitar as oportunidades e tal. Por isso que eu falo que ele não fala só de empreendedorismo, gente. Ele não fala só de empreendedorismo. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu quero abrir um negócio, não tem nada a ver com geração de valor. Leia, porque ele vai te dar, assim, uma injeção de ânimo para você tirar as suas ideias do papel, seja quais elas forem, entendeu? E o outro, que eu achei muito legal, apesar de que não tem nenhum layout específico, assim, diferentão, que ele fala sobre comprometa-se, falando sobre meta. E aí ele faz uma comparação aqui, que a manga cai naturalmente do pé, da mangueira, quando está madura. A mandioca, apesar de ser raiz, por ela ser uma raiz, ela precisa ser arrancada. Então, assim, ele faz essa comparação, que meta não é manga, meta é mandioca. Porque se você não fizer o esforço de tirar de lá, ela não vai sair, entendeu? Você precisa ter como foco isso. Ele fala, é mais ou menos isso. Ele fala que a vida sem metas é sem graça, sem tempero, sem paixão. Uma meta sem coragem é auto-sabotagem. Uma meta procrastinada não dará em nada. Uma meta sem ação é uma ilusão. Ele fala que pessoas sem metas são como uma latinha de refrigerante aderindo no oceano, não tem direção. Então, assim, tem a importância de ter meta. Por isso que eu falo que não tem a ver só com empresário e vendedorismo. É um livro, assim, de sacadas, insights e inspiração. Gente, é muito lindo isso aí. A diagramação é muito perfeita. Tem algumas... tudo. São sacadas, assim, muito, muito, muito legais. É o tipo de livro para deixar no consultório, deixar a mão, assim, na cabeceira. Ficou um pouco triste, estava aí desanimado. Às vezes você está precisando de uma ideia nova. Você fala, ah, gente, não estou conseguindo resolver tal problema. Às vezes, uma página que você abrir ali, ele vai te dar o insight perfeito. Você só precisa pensar fora da caixa, pensar um pouco além. Pensar diferente, ver outro ângulo e, principalmente, não desistir. Principalmente dos seus sonhos, entendeu? Caso esse conteúdo tenha feito sentido para você, aproveita e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilha com seus amigos também. Leve geração de valor. Seja geração de valor, na verdade. Ele fala sobre isso, sobre a galera GV, né? E dá um like para ajudar na divulgação do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!